A rede de esgoto e água de chuva não se misturam. Fique atento! As redes de esgoto e de drenagem são diferentes e devem ser independentes. A rede de esgoto coleta o esgoto da sua casa e leva até a estação de tratamento da BRK ambiental. Já a rede de drenagem de água pluvial leva a água da chuva direto para o rio. Quando um imóvel lança água de chuva na rede de esgoto, compromete a eficiência operacional do sistema de esgotamento sanitário com transtornos para todos. Pode ocorrer, por exemplo, entupimento e retorno do esgoto em vias públicas. E também nos imóveis, por meio de ralos e vasos sanitários. Essa prática é proibida por lei. Colabore, converse com o atendimento da BRK ambiental e revise suas instalações. BRK Ambiental. Transformando vidas, garantindo água e saneamento de qualidade.